Olá pessoal, vamos mostrar um pouco dos adubos que eu uso aqui no dia a dia, aqui nas plantas pessoal. Vamos começar aqui pelo cálcio. Esse aqui é o cálcio. Esse aqui é o... Deixa eu lembrar aqui agora... Me deu um branco, mas vamos ali para o próximo ali e depois eu volto aqui. Aquele ali eu não lembrei agora. Esse aqui é o potássio. Não vai dar para vocês verem, mas é o potássio. Esse aqui é o mapping. Map. Esse aqui é o... Sulfato de magnésio. Esse aqui é o nitrato de magnésio. Só que a gente quase não usa ele mais. Só está usando agora o sulfato de magnésio. E voltando aqui nos adubos aqui, nos outros. Na verdade, esse adubo aqui, que é o mapping, eu uso junto com esse aqui, que é o potássio. E junto com esse aqui, que é o nitrato de magnésio. Então, esses três adubos aqui, eles são diluídos todos juntos. Na mesma caixa d'água de 5.000 litros d'água. Não é, pessoal? E esse aqui, que eu tinha esquecido o nome, é o harmônia. Aí, esse harmônia aqui, pessoal. Esse harmônia é diluído em água junto com o cálcio. Então, esses dois aqui são juntos. Esses três, esses dois aqui com mais esse aqui é junto também. Mas, é tipo assim, um dia esse, esses três, e outro dia esses dois. Tá, pessoal? Nunca misture esses dois com esses aqui. Tá? É, potássio, mapping e magnésio. Vocês podem misturar. Uma dosagem que seja ideal para vocês enxogarem nas suas plantas. Na dosagem certa. E esses dois aqui, separado também. Só que, tipo assim, esses dois podem ser juntos. Não é? Só nunca misture com o potássio e o map e nem o magnésio. O cálcio, quer dizer, o cálcio e o harmônia. Eles dois podem ser jogados juntos. Senão, é perigoso matar a sua planta se você jogar os cinco adubos juntos. Então, pessoal. Na verdade, cada um deles tem uma dosagem que eu costumo jogar nas plantas. Esse aqui, que é o... Para cinco mil litros d'água, esse cálcio, ele é jogado mais ou menos quatro quilos. Quatro quilos desse adubo aqui, cálcio. Para cinco mil litros. E esse harmônia, para cinco mil litros d'água, ele é jogado um quilo. Um quilo. E agora o potássio, ele é jogado mais ou menos quatro quilos para cinco mil litros d'água. E já o map, ele é jogado setecentos e cinquenta gramas. Para cada cinco mil litros d'água. E já esse aqui, que é o magnésio, ele é jogado... Quer dizer, eu falo jogado, mas não é jogado. É pesado, mais ou menos três quilos para cada cinco mil litros d'água. Daí vocês calculam aí. Se você for preparar um adubo desse aqui para você jogar em pouquinha planta, é só vocês ir diminuindo a dosagem, que vai dar a dosagem certa para você jogar nas suas plantas. Aqui, como é jogado bastante, é feito em uma caixa de cinco mil litros, então é colocado bastante mesmo. Então, pessoal, agora aqui eu vou mostrar alguns dos adubos que eu jogo nas rosas do deserto para floração. E, na verdade, esses outros também eu jogo nas rosas do deserto. Mas é tipo assim, um dia o potássio, potássio com o mape e o magnésio. Daí tem uns outros adubos que vão no meio também, que nem o ferro e o multi que late flores. E outro dia é jogado o cálcio com a imônia. E daí tem um dia na semana que eu vou e jogo esse daqui, pessoal. Cinco, não, quinze, cinco, trinta. Que é o nitrogênio, fósforo e potássio e o magnésio, que é para floração. Esse é o ideal para rosas do deserto florir. E daí vem esse outro aqui, que é o 20, 20, 20, 20, 20, 20, para vocês verem aqui, nitrogênio, fósforo e potássio só. Já não tem o magnésio, já não tem o magnésio, já não tem o magnésio. Ó, deixa a dosagem aqui. Deixa eu ajeitar direitinho aqui. Ó, tá vendo aqui? 20, 20, 20, 20. São, é bem balanceado os adubos, né? O potássio, ou não, o nitrogênio, fósforo e o potássio. São todas na mesma proporção, na mesma dosagem, na mesma quantidade, né? E, ó, daí depois tem esse daqui, que eu também não uso, que tem aqui, mas eu nunca usei nas rosas, que é para produção, hein? Produção. Né? Aí vem esse outro aqui, que é o 13, 40, 13, ó, nitrogênio, 13, fósforo, 40, e óxido de potássio, 13. Então, pessoal, esse aqui eu jogo, mas só de vez em quando, porque esse aqui, como a dosagem do fósforo é muito alto, às vezes pode danificar a raiz e prejudicar os botões futuramente, né? Então, esse eu só jogo de vez em quando, né? Esse eu não recomendo muito para jogar nas rosas do deserto para floração, porque ele pode danificar as raiz e futuramente os botões. Que é o ideal mesmo, que eu jogo nas rosas do deserto, é esse 20, 20, né? E esse 15, 5, 30, que é o ideal. Só que o ideal mesmo é esse 15, 5, 30. Ele está na dosagem, na dosagem do fósforo, que é 5, né? Um pouquinho mais fraco, né? E esse outro também, que eu uso, que é 20, 20, 20. A dosagem do fósforo também é mais baixa, né? Não é tão alta, né? E tem esse outro também que eu uso nas rosas do deserto também, que é esse aqui, ó. Ó, 16, 8, 32, mais 6, magnésio e micros, que é micros nutrientes, né? Que eu uso nas rosas do deserto, ó. 16, 8, 32. Essa numeração aqui, pessoal. Porque ele vai oferecer micros nutrientes para as plantas. E o magnésio também, né? Esse é o que eu uso também. O ideal. Daí vai ter esse outro aqui também, pessoal. Que eu também ainda não usei na casa do deserto. Mas vou começar a usar. Que é o multipropósito. Ó, para vocês verem as proporções de nitrogênio, potássio e cálcio que tem. E mais, é, zinco, boro, né? E outras coisinhas mais, né? Que é o que as rosas do deserto precisam. Ó, tá vendo? Multipropósito, né? Quer dizer, multipropósito. Então, pessoal. Esse aqui foi um dos adubos. É... É um dos adubos que eu uso. Nas rosas do deserto, né? E... Nas outras plantas, né? E aí eu tenho o outro aqui, o bazacote. Só que eu não abri a latinha dele, até o baldinho, né? Então, pessoal. Esse aqui foi os adubos. São os adubos que eu uso no meu dia a dia aqui. Nas plantas aqui. E... Até em breve, com o próximo vídeo, pessoal. Como eu sempre falo. Fui. Tchau. Tchau.